Itens 26, 27 e 28, os processos 48.500, 175, 2010 e 92, 3175, 2009 e 2019 e 3178, 2009 e 44. Análise do termo de intimação nº 1015 de 2012, 1016 e 1017 de 2012, todos lavrados pela SFG, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para replantar e operar a UTE Iconha, a UTE Cacimbais e a UTE Escolha, devido ao descumprimento do seu cronograma. Diretor relator de todos os processos, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Em 4 de junho de 2012, a SFG decidiu pela abertura do processo administrativo punitivo contra as empresas UTMC2 Iconha, Espírito Santo, gerador de Energia SA e Energética Capixá BSA, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar as usinas termoelétrica Iconha, Cacimbais e Escolha, respectivamente, com base no disposto no inciso 1 do artigo 11 da resolução normativa 63 de 2004. Nas manifestações ao TI que foram tempestivamente apresentadas, as referidas empresas ressaltaram que havia pleiteado a devolução dos citados empreendimentos e, ao final, requerem a desconstituição e o arquivamento dos termos de intimação. Em 12 de julho de 2012, o juiz federal substituto da 9ª vara do Distrito Federal deferiu o pedido de eliminar o solicitado pelas empresas do Grupo Pestim de modo a determinar a suspensão dos procedimentos voltados à revogação das autorizações e à imposição de outras penalidades e daqueles voltados à execução das garantias de fiel cumprimento, até que fossem apreciados os requerimentos das empresas protocoladas na agência, com os eventuais recursos e defesas apresentados, até o encerramento da instância administrativa e a publicação e intimação das impertantes acerca das decisões, o que já foi, como já mencionado pelo procurador, pelo relator do processo anterior, Julião, atendido. Após analisar os pleitos de devolução amigável das autorizações e usinas em tela, a diretoria da ANEL decidiu por indeferi-los, conforme o consta de despacho 3.773, de 27 de novembro, publicado no Diário Oficial no dia 30 do mesmo mês. É o relatório. Vamos fazer uma manifestação à procuradoria ou faz geral para os... Aqui a manifestação para todos é idêntica ao caso anterior, ou seja, não existe medida liminar a impedir o ato que a ANEL promoverá. A SFG constatou o descumprimento das obrigações estabelecidas nos atos de outorga das usinas relativas ao cronograma dos empreendimentos. As obras não foram iniciadas até o presente momento, e o que inviabiliza o compromisso de iniciar a operação comercial para 1º de janeiro de 2013. De fato, verifica-se dos autos que outros, entre outros, que os empreendimentos não possuem licenciamento ambiental, não foi firmado qualquer contato de financiamento, as empresas não possuem contrato de EPC firmado, não existem definições quanto ao fornecimento de combustível e não foram firmados quaisquer contatos de conexão da usina. Nesse sentido, não resta dúvida quanto à caracterização da hipótese prevista no artigo 11 da Resolução Normativa M3 de 2004. Conforme já mencionado, a diretoria da ANEL, por meio do despacho 3773-2012, indeferiu o pleito de devolução amigável dos autógrafos. Isso porque as empresas não tiveram sucesso no cumprimento do requisito estabelecido no despacho 2457-2012, ou seja, de apresentar documento comprobatório de interesse de rescisão amigável do CCAR atrelados às usinas por parte de todas as distribuidoras signatárias. Com relação ao mandato de segurança, isso já foi comentado, ele restou então já atendido, e aí está descrito essa questão aí, as deliberações que foram tomadas que atende essa questão. Assim, uma vez cumprida a determinação judicial, não se vislumbra o óbvio para o normal segmento do processo punitivo em tela. Então, do expor-se, considerando o que consta dos processos aí relacionados, voto por aplicar a penalidade de revogação das autorizações das usinas termoelétrica e conha, cacimbais e escolha, conforme os termos de intimação. Número 1015, 1016 e 1017, todos de 2012, em decorrência do descumprimento das obrigações das empresas, o TMC2 e conha, Espírito Santo Gerador de Energia e Energética Capixaba, Constante da Portaria Ministério de Minas e Energia número 484, de 2009, 188 também de 2009 e 190 também de 2009. E determinar a comercialização de energia elétrica, a comercializadora de energia elétrica CCE, o cancelamento do registro dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados às referidas usinas que foram celebradas em virtude do leilão A-5 2008. Eu voto. E em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu estou decidido por aplicar a prioridade de revogação das autorizações do Zinha Termoelétrica e Conha, Cacimbais e Escolhas, conforme o sistema de intimação de números 1015 a 1017 de 2012, em decorrência do descumprimento das obrigações das empresas UTS, MC2 e Conha, Espírito Santo Gerador de Energia e Energética Capixaba, Constante das Portarias e MEA número 484, 188 e 190, todas de 2009, e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o cancelamento do registro dos contratos de conversação de energia no ambiente regulado, as CARs atreladas às refeiras usinas, que foram celebradas em virtude do leilão A-5 de 2008.